Paro especial, show the fly tolse, foi lá na partida, atrasou-se, Yasli Best, com isso aproveitou-se lá por dentro o Frozen For Me, na briga com Prime Henrietta, na briga pela primeira colocação, Prime Henrietta já dominou o pario, Prime Henrietta vem firme para a vitória, Prime Henrietta na JTAC! Prime Henrietta venceu esse último pario do programa. Prime Henrietta venceu esse último pario do programa. Obrigado. Obrigado.